Vamos à classificação do campeonato para Checo Garcia, o nosso Sérgio Clérico, mais conhecido como... Carlos Zéfero. Vamos lá, vamos lá, atenção. Olha a classificação, depois o Neto também faz as contas. Ei, ai, ai, o Palmeiras ficou tudo verde aí, hein? 77, Flamengo vice-campeão, em princípio, né, 70 pontos, Santos 68. E o Santos? É, caiu para ter esse tempo. Esses três vão para a fase de grupos da Libertadores, aí a chamada pré-Libertadores. Por enquanto, Atlético Mineiro 62, já garantido, né? Atlético Paranaense 56, Botafogo 56, essa briga tá bonita. Aí tem o Corinthians, sétimo com 55, Grêmio com oitavo com 53, ainda na disputa por essa última vaga, ficou para a última rodada. Olha a Chapecoense aí, nono com 52. Não, Grêmio tem que ganhar o jogo, Botafogo tem que perder o jogo, Atlético tem que perder o jogo. Não fica difícil, né? É, não, e pode virar G7, deveria na Copa do Brasil, né? Se o Atlético ganhar, o Grêmio. Não, não, o Grêmio também, caso vença o seu jogo no Brasileiro também, aí ainda chega o sexto. Acho que vai ter o Corinthians aí, só o restante acabou e tem a taxada. Olha a ponte décima com 50 pontos. São Paulo décimo primeiro, 49, décimo segundo Fluminense 49 também, Cruzeiro 48, Curitiba 46. Aí começa a disputa por essa última vaga do rebaixamento aí. Esporte 44, Vitória 42 e o Internacional. O Esporte pega o Figueirense em casa, ganha. O Vitória tem o jogo amanhã contra o Curitiba, se empatar, mesmo com a vitória do Internacional, depois o Vitória já contra o Palmeiras, já campeão. O Internacional, mesmo com essa vitória, ele vai ter que meter quatro gols, porque pelo saldo de vitórias, que é o primeiro... Não, Neto, se o Vitória só empatar amanhã, ele vai para 43? Vai para 43, mas aí ele joga contra o Palmeiras, já campeão. Já de férias. Já de férias, os caras dando foco para todo mundo. Você acha que o Vitória perde, hipoteticamente? Aí eu estou analisando, eu estou fazendo uma análise, entendeu? Eu não sei se isso vai acontecer. O que eu estou dizendo, mesmo com a vitória do Internacional, o Esporte já está fora aí, porque o Esporte ganha do Figueirense, porque o Figueirense já foi rebaixado. O Esporte não cai mais. Não cai mais, então é o Vitória. O Vitória tem um jogo amanhã, se ganhar do Curitiba, o Internacional já caiu. Mas eu acho... Se empatar, ainda tem a chance contra o Palmeiras, lá no Barradão. Mas é achismo, né? Mas para mim, o Internacional hoje escapou ao ganhar no apito do time do Cruzeiro. Um pênalti no final do jogo foi uma vergonha. Você está falando há 15 rodadas aí que o Inter cai. Pelo menos hoje você... É, realmente.